Que o Reinaldo de Azevedo antes era um crítico frenético do PT não é novidade pra ninguém. E que atualmente ele está defendendo o atual governo do PT também não. E circula aí nas redes sociais um vídeo onde isso fica bem evidente, como ele mostrava uma opinião antes e agora ele mudou de opinião totalmente, indo totalmente para o lado oposto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no vídeo que circula aí nas redes sociais. Se você tivesse que dar uma nota pro governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria? Pro governo Lula dou nota 8, pro Lula dou nota 11. 8 pro governo, pro Lula 11? 8 pro Lula 11. Porque eu desafio alguém a dizer, ah, eu no lugar dele faria melhor, falei melhor o quê? Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país pra maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país pra inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juros alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? É, pessoal. Realmente uma mudança bem brusca de opinião, né? E aí, esse vídeo foi compartilhado aqui pela deputada Carla Zambelli, né? Aqui na rede social do Insta. E ela comentou ali o seguinte, abre aspas, para quem ainda não viu, este vídeo faz parte do Exposed que Glyn Greenwald fez de Reinaldo Azevedo, que atacou o jornalista norte-americano por sua defesa da liberdade de expressão ontem, data 14 do 4, no X, né? Que é a rede social do Elon Musk. Então, tá aí o vídeo que foi compartilhado, pessoal. Bom, gostaria que você que assiste esse vídeo comentasse a sua opinião. Qual a sua opinião sobre essa mudança aí de opinião do Reinaldo Azevedo? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Eu preferia o Reinaldo Azevedo do passado, né? O Reinaldo Azevedo agora, do presente, eu não concordo com as opiniões dele, não. Eu preferi o Reinaldo Azevedo do passado. Atualmente, ó, dislike para ele. Mas essa é só a minha opinião. Muito obrigado, compartilhe o vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.